São muitos vídeos de picape, galera, mostrando mais um vídeo aqui de picape Hilux 2013, top das tops Somente 155 mil você leva essa picape aqui, SRV mais completona aqui da feira, né? 2013, show de bola Olha aí galera, essa picape aí Hilux 3.0, motor a diesel, 4 pneus novos, roda esportiva impecável, bacana, né? Aro 17 o pneu, olha, o pneu não vai se preocupar não, olha o estado de conservação, até o estepo está novo Olha aí a picape, capota marítima, 4x4, intercooler, Toyota, meu irmão, SRV aqui no Feirão Orca Então galera, vamos mostrar aqui, olha, mostrar por dentro a picape, está ali, ó Completíssima de tudo, né? Bem conservada, hein? A picape, caminhão automático Está aqui, seta no retrovisor e você leva essa linda picape por 155 mil reais Oi Chevrolet galera, essa Chevrolet aqui, ó, 2001, 4x4, 2.8, motor MWM, está aqui, ó, o telefone é esse, beleza? Está aqui, olha galera, tem um cantor aqui, cantorzão primeira, né? Está vendo aí galera? Aí galera, vamos mostrar aqui, ó Vamos ver quanto é que está o valor dessa picape galera Então pessoal, 55 mil, você leva essa linda picape aqui, motor MWM, 2.8, a diesel Aqui no canal ASR Carros, do YouTube galera Muitos vídeos bons de picape hoje, entendeu? Vai bombar 2001, 4x4, a diesel Viu? Valeu, o telefone está aí Eu tenho certeza que Deus me escolheu Se existe algum cara sou eu Galera, mostrar aqui também, ó Música show de bola Vai colocar outro aí pra gente mostrar Beleza? Tá aqui, ó Tá aí galera, música ao vivo Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que nos céus A ilustração aqui galera, limited aí, passando Carrão, show de bola, 4x4, Ranger Beleza Valeu galera, aqui cantorzão da terra, Nielson Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que os céus Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que sobrou É isso aí galera, cantor do ferro velho Tá aqui, ó Ferro velho, material reciclado Cantor do material reciclado E Deus seja louvado Deus seja louvado, valeu parceiro Galera, vamos mostrar aqui as Hilux Aqui bacana, essa Hilux Lindão aqui galera, ó Hilux, show de bola Cara, que carro lindo, danado cara Esse daqui, ó Oxa, 4x4 Meu amigo É show demais, cara Fiquei emocionado com esse carro aqui Bonito esse vermelho aqui Cara, diferenciado, ó Seta no retrovisor Retrovisor cromado Lindão, cara Lindão essa Olha por baixo O estado de conservação Que carro bonito, cara Que picape linda Tá aqui, ó Depois de ver ali o cantor da terra, né O cantor Nielsa ali Cantando as músicas evangélicas dele Aqui tem de tudo galera 206 mil reais Você leva esse carro lindo 2016, 2016 Top dos top, cara Olha, eu vou te dizer É uma das Hilux mais lindas que eu já vi, viu Essa daqui completíssima de tudo Tá aí, ó Olha aí Semi nova Chave presencial Tapa, que coisa boa, viu Olha por dentro Controle de estabilidade Assistente em rampa Ar-condicionado digital Puta, black piano ali O carro é lindo, viu Olha por dentro Preto Caramba, os bancos Bonito Tô admirado com o carro, viu galera Saída de ar-condicionado Importante ali Para o banco traseiro Oxa E olha O preço dela tá bom, hein galera O preço tá bom Da picape Picape Hilux SRV Depois das músicas evangélicas ali Do parceiro Nielsa ali Cantor da terrinha O senhorzinho canta bem É o cantor Da sucata, né Sucata ali de recicláveis Aí vale a pena, né galera Não é só o vídeo Nós temos que mostrar também Os vendedores aqui A Feira da Orca Gerando emprego 4x4 Essa linda Hilux aí Tá passando outra Uma S10 aí Concorrente Concorrente, né Tá aí galera Pessoal passando 4x4 turbo Lindona essa picape Galera Linda, 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 linda Olha aí E um preço Muito bom, viu galera Saída de ar-condicionado Traseira Você leva essa linda picape aí Por 206 mil reais Aqui no Feirão Orca E aí galera Liga aí, viu 2016-16 Do lado da vermelhinha aqui Hilux Aquela showzão de bola Fiquei apaixonado por esse carro aí Carro bacana Tá num preço legal, viu gente A gente tem aqui outra Hilux Outra Hilux aqui 2017-18 Manual 52 mil km por cento e sessenta mil reais Esse daí Código 61 Telefone é esse Aqui no Feirão Orca Vou descer aqui Cuidado com os sacos de vidro Tem muito saco de vidro aqui Isso aí Olha a picape aí 4x4 turbo Muita picape bacana Aqui no Feirão Orca Olha aí Kit multimídia Completona Banco Parece que é em T5 12 mil a Mitsubishi Lindona Aqui Essa Mitsubishi 12 mil km de rodada 2012 2012, galera 2012 Eu falei errado aqui Ela é 2012 Que o cara tá falando Um ano Tá O valor ele não falou não Então tá aqui, olha Hilux aqui Show de bola 17-18 SR A diesel por Cento e sessenta mil Olha a Hilux aí, galera Pneus novos aí Pneus novos Bem bacana Esse valor Aí peço uma Hilux aqui Bem bacana Show de bola Aqui também tem Outra vendedora aí Do Feirão Orca Nós estamos batendo Estou filmando Eu filmando Estou batendo Não, disse que você Desculpa Foi uma doida E aí, filho Beleza? Tá aqui, olha Hilux bem legal aí Show de bola Semi nova Hilux 4x4 Feirão Orca SRV A mais completa Que tem Aqui diretamente No canal ASR Carro Deixa o seu like aí Muitos vídeos De picape aqui hoje Essa Semi nova Semi nova Muito carro bom Muito carro Conservado Carro de procedência Aqui Do Feirão Orca Olha o estado de conservação 4 pneus novos Não vai se preocupar Com pneus Hilux aqui Interona Olha o pneu Dessa aí Novo 4 pneus novos Você leva Essa picape Tem por 185 mil reais Você leva ela Bota ela Na sua garagem Linda picape Hilux Perão Orca Brasília SRV 2016 Único dono Tá Na troca Fica 205 mil Se quiser trocar Por outro carro Fica 205 mil Mas ela é 185 mil Essa Hilux 1616 Galera Painel Ali o painel Bem lindão Bem completão Controle de estabilidade Assistente em rampa Completa Kit multimídia Ali galera Tela plana Bem moderna Black piano O carrão Tá lindo Essa Hilux Show de bola Lindão Valeu Então tá aqui 4x4 turbo SRV Toyota Galera As picapes Tão chegando Tá passando Tá passando Outra picape Hilux 3.0 4D Deixa eu ver se tem informação Aqui atrás Não tem 4x4 intercooler A venda também Outros carros Muitos carros Aqui a venda Então vamos Galera Aquela picape lá 45 mil Km de rodado Só SRX Aí 4x4 turbo Intercooler Picapezona Show de bola 2018 19 235 235 mil reais Você leva essa linda picape A diesel 2018 SRX Telefone está aí Olha que lindo Retrovisor Tá aqui a mais top Viu galera Aqui ó Chave presencial E a gente vai mostrar aqui ó Kit multimídia Né E tudo Controle de estabilidade Tudo tudo Banco aí por dentro Preto esportivo No teto É Tá na moda Né galera Olha aí Então carrão Show de bola Mais completona aqui Pessoal Carro semi novo SRX aqui ó 4x4 Turbo A diesel Hilux SRX Feirão Orca Capota Marítima É aí Aí Trabalhador aí A trabalhadora né Aqui gerando emprego Feirão Orca Canetão Ali vendendo Colocando placas Então a diesel Essa linda picape aí ó Rapaz passando aí Vendendo também seu carro 45 mil quilômetros Soldado 2018 Super conservada Aqui chave presencial Assinatura de seta No retrovisor Olha aí por dentro Dessa picape Beleza É um feirão Orca Oi galera Essa picape aqui olha 4x4 Intercooler Show de bola Conservador Quatro pneus Novos Hilux SRV Aqui Feirão da Orca Brasília Olha aí Olha aí a picape galera Somente 83 mil reais Você leva essa linda picape 2008 Manual Show de bola viu Picape linda Hilux a diesel Quatro pneus aí Você não precisa Procure o pneu não viu Pessoal Avenida das picapes Aqui no feirão Orca Hoje marcando presença Fazendo os vídeos legais Aqui né Galera Olha Tá aí ó Beleza Então vamos mostrar aqui S10 105 mil reais Você leva essa S10 A diesel 4x4 Automática Telefone Isso aí 2013 Tem um dizer aqui legal Ó Vamos botar Expedição Serra Gerais 2022 É o Trinta Ferro Jeep Club Planaltina Goiás Aí galera É 105 mil Você leva essa linda Picape a diesel S10 Aqui no feirão Orca Olha a quantidade De picape que tem aqui Galera Tem um arranjo aqui Fechada Arranjo ali do parceiro Fechadona Bacana Verde Parece até do exército É isso aí Então vamos mostrar aqui galera Olha por dentro aí galera 4x4 E é moderninho Viu galera Aquele botãozinho ali De passar a tração Aí ó Santo Antônio Capota Marítima Que tá recolhida Mas bacana Bacana Então Completíssima Você leva essa linda picape Que é por 105 mil reais Feirão Orca Galera Vamos mostrar aqui Essa picape aqui Fechada Do parceiro aqui É Valeu parceiro Aqui ó Range XLT 2.5 2001 Terceiro dono Só BSB Diesel Telefone Esse aí 9 92 15 7477 Pneu Você não vai se preocupar Pneu novo Picape diferenciada Viu galera Diferenciada essa picape aí Fechada atrás Aí pra você levar As bagagens Ranger XLT Pneus estão bons Então você leva Essa linda picape aí galera Por um preço especial E aí parceiro Como é que tá Ei Marcos Beleza Fazendo aqui os vídeos também Das picape Pra ver se levanta um pouquinho Eu tava viajando É Tava pra Terezinha No Piauí Fui pra praia também Fui descansar meu irmão Levar a família Show de bola Não Marcos Aqui tá meu parceirão Marcos Motoc Aqui do canal Do Youtube Beleza Galera Se inscreve aí No canal dele É gente boa Nota 10 Aqui o parceirão Tamo junto Tamo junto Marcos Isso aí Tá sim Galera Um abração aí Ao Outro Youtube Colega da gente É o Gonzaguinha Papuf Ah tu tá aí na live Não Não Ah tá Tu tá aí na live Um abraço Ei Marcos Se inscreve aí no canal Do Gonzaguinha Papuf Nosso parceiro Ele é gente boa Gente fina Ele faz de estrada Vídeo de estrada É Vou dar uma olhada Dá uma olhada Que ele dá um like Legal lá Então tá aí galera Viu Vamos mostrar aqui Particular Por 36 mil reais 2001 A diesel Particular Só BSB Range XLT 2.5 Vale a pena Olha Onde é que você compra picape Aqui No Brasilzão Por 36 mil reais Aqui no Feirão Orca Cara Brasília Brasil Distrito Federal Arranja XLT E detalhe hein Vai com um detalhe Bem especial Ela é fechada atrás aí Para você levar a mercadoria Levar o que quiser Protegido Entendeu Então rapaz Olha o preço Dessa picape aí galera Preção especial Especial Não Fala aqui com o parceiro Como é teu nome? Miguel Miguelzão aqui Então Passando pro Youtube Dá para tirar a capota Se quiser também Para levar coisas mais altas É Mas eu acho que o cara Que comprar essa daqui A diferença dela É a capota Ah tá certo Entendi agora Olha se precisar tirar galera Tira a capota Leva outra coisa mais alta Que se tiver E depois coloca a capota de novo Então A capota não é fixa Ela tira Beleu? Valeu galera? Então a diesel Onde é que você compra carro Por 36 mil reais? Só no Feirão Orca Beleza? Tá aqui 2001 Telefone está aí A diesel Ranch Terceiro dono Coisa Nota 10 Valeu Vamos mostrar ali por dentro Vamos mostrar Daqui dá para Não precisa abrir não Daqui dá para Aqui ó Câmbio aí Tem kit multimídia Opa Olha na chave ali Já abaixa o ouvido Meu irmão É Show de bola Aqui ó Rancho Aqui tem um logotipo Da Rancho Aqui por trás Mostra aí ó Bacana né Até o porta lixo Porta lixo Aí personalizado É isso aí Meu irmão O negócio aqui é bom Kit multimídia É show de bola Viu Câmbio manual Então Esse carrão a diesel Você leva por 36 mil reais Vamos ligar ainda hoje Daqui a pouco eu estou postando um vídeo Viu Valeu parceiro Valeu Ó Se quiser se inscrever Canal ASR Carros No Youtube Bota aí Isso Vê se tu acha aí Vamos mostrando aqui Meu parceirão aqui Vendendo o carrão dele Carro barato Viu galera Carro barato E um carro diferenciado Que ele tem a capota lá atrás ASR Carros No Youtube Aqui digitando aí Mais um inscrito no canal Do ASR Carros De Brasília De Federal Isso achou? Achei Isso Se inscreve aí Viu? O sinuzinho vai no preto Valeu filho Valeu Boa sorte Obrigado Nosso parceiro ali Inscrito no canal ASR Carros Abração aí pro Youtube Gente Valeu Aqui ó Avenida das Picapes Em Brasília Distrito Federal Ok Beleza Mais uma Hilux Aqui ó Bombando aqui 2017 224 mil Esse é o telefone SRX Galera Melhorei mais Aqui estava errando muito No início Né galera Acordei cedo demais Galera Aí a gente erra A mente fica Parada Mas agora deu beleza Né Agora Acertando tudo aqui Tranquilo Hilux SRX No Feirão Orca 2017 2017 Por 224 mil Esse é o telefone Código 61 Ali tem Nessa picape aqui Você tem chave presencial Assinatura de seta No retrovisor Que eu sempre mostro Tá aí galera É mais completa Completona de tudo Tá aí Assistente rampa Controle de estabilidade Piloto automático Botão de diferencial Ali Black piano Uma mídia De sete ou oito polegadas Ali plana Bem bacana Viu A picape aí Hilux Olha um preço especial Rapaz Muita picape Com preço bom Aqui 224 mil Você leva Essa presta Mas dá uma ligada E negocinha Ok galera Mais um Hilux 2.7 2.7 Uma conversa esquisita Ali né galera Mas aí É sair de perto Não É isso aí Hilux 2.7 Flex Essa é flex Viu Importante falar Tá aqui Olha Por dentro Completíssima de tudo Bem bacana Banca em couro Olha aí Na parte traseira Por cima Da picape Santo Antônio Com a porta marítima É galera Aqui ó Canal ASR Carros Aqui ASR Hilux SR Só botar um Azinho aqui ó ASR Carros Canal Deixe seu like Compartilhe Tá Recomende os vídeos Ao Youtube E tá aqui Essa Hilux Aí Flex Flex Por um preço Bacana Tá Feirão Orca 2.7 Flex Vamos ver se tem preço Aqui né 110 mil reais Você leva essa preciosidade Aí tá aí ó É uma 2015 Relíquia 53 mil quilômetros Soldado Único dono Banca em couro É flex IPVA 2022 Pago O telefone é esse aí Do lado galera Mais uma picape Carrão lindo F250 Norte-americano 2001 115 mil Você leva Esse lindo Essa linda picape aí O telefone Código 61 Aceita a troca Viu 115 mil reais Galera Você leva 2001 A diesel F250 XLT Super Dirt Lindona Toda Cara Tá bonito Só 115 mil Amigo Tá aqui Olha aí O que é que tem Nessa picape Meu irmão Olha aqui ó Toda Eletrônica Toda Eletrônica Aqui os bancos Cara É muito Botão Nesse banco O ajuste Do banco Aqui Até Aqui Dessa parte Aqui Do joelho Do pé Olha Vinil No piso Aqui Se tirar Tá super nova Por dentro Retrovisor Fotocromático Kit multimídia Ela é manual Tá galera Manual Aqui a observação Tá com 232 mil Km de soldado Somente Muito conservada A picape Olha aí atrás Cabe 200 pessoas Aí atrás Brincadeira Mas tá aí ó Carrão É lindo Show de bola O carro Vou mostrar aqui Pneus novos Pneus novos Olha aqui ó Olha a quantidade Como é que Aqui é alto Viu galera Meu amigo Aqui é super confortável Quem vai viajando aqui Olha O pé aqui Fica bem Equilibrado Porta revista Aqui atrás Olha O encosto Do braço O local Onde se coloca A garrafinha O lanche Das crianças Dos passageiros Traseiros Encosto cabeça Dos três ocupantes Cinto de três pontos O carro É perfeito O carro É muito bacana Essa Ford Marca Ford Olha o porta Mala aqui Galera Olha Todos os manuais Aqui Cara Nova 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 Olha o porta Mala Aqui cabe É coisa Menino Viu Detalhe Amortecedor Aqui Na Abertura Do porta Mala Carrão Lindo Olha aí Lindão Quatro Pneus Impecáveis Olha o estado De conservação Por baixo Aqui galera É carrão F250 Carrão Norte Americano Aí Tá aqui Pessoal Feirão Orca Avenida Das Picapes Aqui no Feirão Orca Em Brasília Distrito Federal Aqui tem muito carro Galera Muito carro Mesmo Outra Hilux Aqui 3.0 A diesel 4x4 2014 Mas tá sem preço Mas a gente pode Perguntar Quanto é que tá Fih 145 mil Você leva Essa picape 145 mil 2014 SRV 3.0 Era uma diesel Compratíssima Muito linda Aqui ó Bem conservada Por dentro Kit multimídia Câmbio manual A picape É show de bola Viu galera 145 mil Você leva Essa picape Para casa Hilux Aqui do lado A gente tem uma estrada Galera Uma estrada Aqui A estrada Por 55 mil Cabine dupla Telefone É esse 2015 Vale a pena Cabine dupla É coisa boa Leva a família Aqui atrás Leva a família Três portas Coisa boa Viu galera Três portas Aqui você não vai Incomodar os passageiros Dianteiros Não Porque tem Três portas A porta tá aqui Vai mostrar Ela abre Diferenciado Tá aqui Não incomoda Os passageiros Dianteiros E no caso De acidente De coisa Que tem que sair Rápido Você abre Sua própria Porta A diferença Tá aí Entendeu Então tá aqui Redwork Trabalho duro De estrada Que no feirão Orca Meu irmão Você leva Essa linda Picape estrada Por um valor Especial Três portas Viu Três portas É a diferença Cabine dupla Por 55 mil Reais 2015 Telefone é esse Liga e negocinha Mais uma Mitsubishi Carrão Cento e quinze mil Reais 2016 Completa Aceita troca Ok Aceita troca O telefone é esse Tá aqui Olha galera Mitsubishi Completinha de tudo Kit multimídia Ali 4x4 né Aí o estado de conservação Dela por dentro Capota marítima Triton L200 Nome bonito né galera Nome bonito aí Feirão Orca Feirão Orca A picape está bonita Bonitona Os pneus estão bons Maçaneta cromada E aí Feirão Orca Você leva Essa linda picape Por 115 mil reais 2016 2016 2016 Aqui uma Nissan Nissan por 76 mil e oitocentos reais Aceita troca 2011 2.5 O telefone é esse Tá Preta Bonita Viu Cor preta é bonita demais É Strike 4 pneus Que você não precisa Pneus novos Roda de liga leve E aí por dentro Câmbio manual Tem o som Banco em tecido Carrão show né Então tá aqui Nissan Frontier SE No Feirão Orca Galera Tá aqui olha É a Nissan 84 mil e oitocentos reais Aceita troca 2013 4x4 Galera Pensa no carro potente 190 cavalos Meu irmão É muita potência Despejada Nessa máquina aí Essa Nissan Galera Nissan Porreta Linda 4x4 Overworld No pistão Aqui no pistão No Feirão Orca Brasília Distrito Federal Tá aqui olha O painel aí Bem bacana Câmbio manual Banco em tecido Olha por dentro Super conservado hein galera Super conservado Carrão show Aí cara O bagageiro 4x4 Coco Road Você que tá falando Da XE Frutier Feirão Orca Brasília Brasil Distrito Federal Tchau 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 Tchau